Fala, minha legião! Beleza? Dark KK começando mais uma parte do nosso detonado de Pokémon FireRed. Terminamos então o último episódio aqui, onde eu capturei o Meow. Também no último episódio a gente derrotou a Misty, conseguindo nossa segunda insígnia, onde o Pikachu deu um mega kick crítico, mitou demais o menino. E também no episódio passado a gente foi até a casa do Bill e ele deu pra gente o SS Ticket, que é um bilhete pra gente entrar no SSN, um barco que está em Vermilion. E essa é a nossa próxima parada no vídeo de hoje, e até o SSN. Bom, pra chegar em Vermilion a gente não pode passar por essa parte aqui, porque o guarda tá com sede e não deixa a gente passar. E também não dá pra passar por cima, porque a gente vai precisar do HM Cut, que até agora a gente não tem, viu? Essa arvorezinha aqui impede a gente de passar pra Rota 9, né? Isso, Rota 9. Então o objetivo nosso, pra chegar até Vermilion, é passar pelo Caminho de Baixo, que é um caminho subterrâneo que liga várias cidades. Como aqui, Caminho Subterrâneo liga Cerulean a Vermilion. Então vamos lá. Aqui, no Caminho de Baixo, vai ter essa menina aqui, que vai querer trocar o Nidoran Macho por o Nidoran Fêmea. É uma ótima troca, porque o Nidoran Macho, aqui no FireRed, é muito mais comum de achar do que o Nidoran Fêmea. Então se você tiver o Nidoran Macho, troca aí com ela. É uma boa troca. Mas como eu não tenho, vou ter que recusar. Ah, isso é mal. E vamos descer aqui pelo Caminho de Baixo, atravessar ele, para chegar a uma rota que vai ser perto de Vermilion. A gente não vai sair direto em Vermilion, não. Saindo aqui do outro lado, opa, desci as escadas de novo. Vamos passar por aqui. Chegamos na Rota 6. Aqui na Rota 6, a gente acha Meow, PJ e Odish. E se você, de novo, estiver jogando um Leaf Green no lugar do Odish, você vai encontrar Bellsprout. Bom, então antes de ir para baixo, para ir para Vermilion, vamos aqui pegar uma Berry, uma Citrus Berry. E também ali do outro lado, vai ter uma Haricange, exatamente aqui. Dark encontrou o Haricange. Já temos três Haricange, já que pegamos. Então vamos descer, aqui vai ter também alguns treinadores. Nossa, ele viu de longe. Não existem muitos insetos aqui. É, é porque ele é um bug catcher, entendeu? É por isso que ele está reclamando. Derrotado ele, sem nenhum esforço. Vamos batalhar aqui com essa dupla também. E falar um pouco do episódio de hoje. Bom, nesse episódio eu vou estar fazendo só o SSN, porque os outros dois últimos vídeos estão ficando meio longos. E como eu disse no início da série, lá no primeiro episódio, eu quero fazer os episódios mais curtos, para quem está acompanhando o detonado, meio que não se perder, sabe? Aí ele faz um pouco de cada vez. Porque na série do Pokémon Emerald, a maioria dos vídeos tinha meia hora por aí. Mas como eu também não gosto de fazer vídeos muito curtos, os vídeos vão ficar em torno, eu quero que fique em torno de uns 20 minutos por aí. Vai mandar um Pikachu? Então vamos mandar aqui um Charmini. Porque o Pikachu é resistente a ataques elétricos, né? E se eu der um ataque físico nele, com o Quick Attack ou Mega Kick, né? É perigoso ainda ficar paralisado. Vamos dar um Ember aqui, um ataque especial, não é físico, então não tem problema nem chance de eu ficar envenenado, quer dizer, paralisado, mas ele me deixou de qualquer jeito, com esse Thunder Wave dele. Mais um Ember aí, Charmini. Deu Quick Attack, prioridade, mas foi derrotado de qualquer jeito. E derrotado o Picnic. Pensei que era uma batalha dupla, vamos batalhar com outro também. Derrotado ele também. Vamos botar aqui o Charmini na frente? Não, ele tá paralisado. Não, vamos ver se eu tenho algum item pra curar a paralisia. Tenho, tenho. Tenho um só. Depois eu tenho que passar ali no Pokémart e comprar alguns itens. Principalmente Pokévola também, que já tá acabando de novo. Acho que eu já capturei todos os Pokéons aqui dessa rota, né? O Meow já capturei, o Odish, não, acho que o Odish eu ainda não capturei. Charmini subiu pro nível 23, mas infelizmente agora ele tá envenenado. Vai ter que ficar pro Pikachu mesmo, ficar na frente mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Aqui vai ser as últimas duas batalhas, e daí a gente já pode chegar até Vermilion. Tá certo que é Remake, mas poderia colocar uma batalha dupla, né? Pra ser mais rápido e enfrentar esse estranhador. Tem que enfrentar um de cada vez. Vai ter dois Pokéons, um Spearow. Vai lá pro Pikachu, acabo com ele. Pikachu tá na hora de aprender um novo ataque elétrico, né? Esse Thunder Shock aqui não é muito bom, não. Né? Calou minha boca. 198 de GXP, GXP, e subiu nível 24. Vai mandar um Hatchgate, nossa! Vai mandar a evolução do Ratatá. Nível 16. Dá um Thunder Shock aí nele. Acho que o máximo que ele poderia usar é a Hyper Fang, né? Que corta metade do HP, não importa quantos pontos você tenha. Mas se ele não tiver isso, eu consigo derrotar ele com tranquilidade. Ó, paralisou a boa, Pikachu. Mas mesmo assim, usou o Hyper Fang. 33 de GXP, morri. De GXP não, de HP. Foi todo o meu HP embora. Acho que é o Super Fang, então. Que corta metade do HP. E agora o Charmeleon tá envenenado. Será que eu vou perder pro NPC? Não, não é possível isso. Isso, derrota o Satchgate aí. E 397 de XP. Minha equipe tá meio mal, né? O Pikachu já foi derrotado, o Charmeleon envenenado metade do HP. Mas ainda bem que a gente já tá em Vermilion City. Ah, bati a cabeça ali na placa. Sendo Pokémon. Enfermeira Joy, cura dos meus cães que aí estão muito mal. E eu também não vou tá pegando as coisas e explorando Vermilion ainda nesse episódio. Vou deixar pra próxima parte detonado. Mas vou pegar um item aqui agora. A chance de batalhar com alguém novamente? Você sempre teve esse desejo? Tenho certeza que sim. Eu queria batalhar com certas pessoas mais vezes também. Então, darei isso, por favor. Leve um. Obeteve um Versus Seeker. Dark colocou o Versus Seeker no itens-chave. Use isto e você encontrará treinadores querendo revanche. No entanto, você tem que recarregar sua bateria. O Versus Seeker ele é um novo item aqui, que é um FireRed Leaf Green. Vai ficar aqui no itens-chave. E se você equipar ele, né? Aqui com registrar e depois usar select perto de treinadores, vai mostrar se eles querem batalhar de novo, né? Ou você ainda não batalhou com eles, ou se eles não vão batalhar. Ó, eu equipei ele lá no Centro P1. Agora é só apertar select que ele vai funcionar. A bateria não está carregada? Número de passos 74. Ô, porcaria. Peraí, deixa eu dar 74 passos aqui e eu mostro. Eu acho que já está carregado. Bem que ela poderia já dar com bateria o negócio, né? Vamos apertar aqui select e... Olha, eles querem batalhar de novo. Aí se eu interagir com eles eles vão batalhar novamente. Ó, isso é bom pra farmar a XP e dinheiro. muito bom mesmo. E às vezes ele pode estar com uma equipe mais forte, tá? E até mesmo eu evoluir os pucões deles. Eles vão estar sempre mais fortes quanto mais você batalha com ele. Então, derrotado aí o Spear de novo, ele vai ter um Hatchgate ainda, né? Ou vai trocar de Pokémon também? Não, vai ter mesmo um Hatchgate. Vai lá, Charmeleon. Pikachu, volte. Vai, Charmeleon. E vamos derrotar esse Hatchgate aí e tá aí a amostra de como usar o Versus Seeker. Isso também dá pra usar pra tu ver se tu já batalhou com algum treinador. Tipo assim, você tá com uma equipe mal nossa, não deu quase nada de dano. Você tá com uns pucões bem fracos envenenado, alguma coisa assim. Aí você usa o Versus Seeker e vê se o próximo treinador que você vai passar na frente dele vai querer batalhar ou não. Aí você tem meio que você sabe daí se aquele treinador vai querer batalhar ou não. É bem legal esse item. Nossa, ele tá reduzindo muito minha speed. Ainda bem que ele não quis me bater, né? Se ele desse mais um Hyper Fing o Charmeleon tinha ido pra vala também. Derrotado o Hotgate e subir de nível pro nível 24 agora. Meus dois cantos já estão no nível 24, eu acho. É, agora eu vou ter que voltar no seu Pokémon porque o Hotgate deu muito dano. A moça ali ainda tá pulando então ela quer batalhar também mas não vamos batalhar com ela não. Vamos recuperar de novo os Pokémon aqui e vamos logo ali pro porto aqui de Vermilion e ir nesse tal de SSN que o Bill deu o ticket, né? Obrigado por esperar curando toda a saúde de seus fãs. Espero vê-lo novamente. Então vamos lá para o porto de Vermilion e deixar pra explorar a cidade no próximo episódio. Vai ter bastante coisa a fazer no próximo episódio. E aí, carinha? Bem-vindo ao SSN. Desculpe-me, você tem o ticket? Dark mostrou o SS ticket. Legal. Bem-vindo ao SSN. Deixa eu passar. Boa música. E vamos aqui então entrar no SSN. Eu vou dar liberdade pra vocês entrar em todas as cabines e sair batalhando com todo mundo, tá? Vai ter bastante itens aqui. Vamos dar uma explorada. Falando que Barry no lixo. Vamos ver se tem Barry no lixo, né? Aqui tem uma Great Ball. Ok. Just a Barry. Nossa, quantas frutas vocês jogam no lixo? Mais uma Petra Berry. Bastante frutas. Acho que a gente já pegou todas as frutas que tem no SSN só que desculpa, estou ocupado. E o cara chorando porque está descascando a cebola. É, mas nenhum deles falou nada importante. Vamos entrar aqui nas cabines. E aí, meu senhorzinho? não vai me dar nenhum item não. E nessas camas dá para se recuperar também igual o porque é o emerald? Não sei, porque o cara parou aqui para bater comigo. Vou colocar aqui agora o Charmander na frente. Charmillion, desculpa, para ele ganhar mais XP. Dá para dormir na cama? Ah, que pena, não dá para dormir na cama. Estamos cruzando todo mundo, meus filhos e eu. Muito legal, deixa eu roubar esse item aqui. TM31, Brick Break, é um ótimo TM. E agora essa menina também quer batalhar. Deixa eu dar uma olhada nesse TM Brick Break e ver se eu consigo ensinar para algum Pokémon. É um tem muito forte. É um ótimo ataque tipo lutador. Vamos ver. Dá para ensinar para o Charmillion, para o Pikachu também. Vou pensar mais depois e ver se eu coloco nos Pocos. É um ótimo ataque tipo lutador. você termina o jogo equipado com esse ataque. De tão bom que ele é. Vamos dar uma explorada aqui nas cabines. Aproveitar e batalhar com todo mundo. A única coisa que eu fiz de ruim foi não ter comprado itens. Mas no próximo vídeo eu vou dar uma comprada em umas piquolas e mais poções também. Legal, gostaria de uma torta. Vamos explorar, vamos explorar. você vai querer batalhar, já estava cuidando da porta para ver quem ia entrar aqui. Insolente, como ousa vir aqui, não gosta de visitantes treinadores, sei lá. Pelo menos ele deu bastante dinheiro a derrotar ele. Bom, aqui a gente não pode dormir nas camas para recuperar energia, mas se a gente quiser a gente pode conversar aqui com essa NPC que ela vai recuperar energia para a gente toda hora que a gente quiser. Quando a gente vir conversar com ela, ela vai recuperar, tá bom? Aqui essa cabine vai ser mais um treinador. vamos derrotar ele de novo, né? De novo não, porque é outro, mas vocês me entenderam. Infelizmente meu Pikachu ficou queimado, deixa eu ver se eu tenho algum item para recuperar, senão ele vai ter que ficar queimado mesmo. Deixa ver aqui eu tenho que escape rope, antidote, hyper potion, é, eu realmente não estava preparado para isso, ser queimado. Um Growlet usou embre e me queimou. Talvez alguma fruta, opa, lugar errado, que cure queimadura? Não tem, o cachorro vai ter que ficar queimado aí, infelizmente. Ah, é só ir ali falar com a menina de novo para recuperar, Por que eu estou aqui preocupado se eu tenho item ou não? Recupere aí para nós. Muito obrigado. Agora sim, vamos aqui mais para a direita, aqui no andar inferior vai ter bastante salas com bastante itens legais também. Aqui no lixo a gente encontrou uma hiper potion e aqui na primeira sala a gente pega mais um item aqui, mais uma super potion. Ele não vai querer batalhar, tá? Ele vai falar que uma choke dele pode usar strength, que é outro tipo de HM que são golpes de novo né quem não lembra são golpes que podem ser usados fora de batalha para alguma coisa. Aqui vai ter dois treinadores né vamos batalhar aqui com o Pikachu eu ia falar não dá batalhar com o Pikachu porque ele estava queimado mas eu recuperei lá então vamos batalhar com o pessoal aqui recomendo que vocês batalhem também aplicar bastante XP próximo ginásio Pikachu desceu cacete nos dois e agora ele está nível 25 vamos ver o que tem nessa próxima sala um treinador e uma pokebola eu acho que é um éter aquela pokebola ali é é um éter serve para recuperar os pps dos nossos movimentos é ótimo para treinar o Pikachu aqui a maioria do pessoal só usa o Pokémon tipo água pegar aqui o TM 44 REST também é outro TM muito bom esse TM REST ele o Pokémon dorme e recupera todo o HP ele é muito bom para pokéons que tem bastante defesa aí quando ele está fraco ele simplesmente dorme e recupera toda sua vida e fica bem de novo vai lá Pikachu derrota mais do que uns tipo água como esse tentacool nível 18 não deu 1 hit KO tentacool errou o golpe dele e o Pikachu acabou com o tentacool já era ele já está bastante nível mais do que o Charmele já está nível 25 já quase nível 26 agora ele vai mandar um estádio e agora sim ele vai subir para o nível 26 vai lá Pikachu de novo Thundershock único golpe elétrico que você tem e aí o Pikachu vai subir para o 26 nível 26 vai tender a prender Thunderbolt finalmente o choque do trovão mas o Pikachu não pode prender mais ataques deleta um ataque para prender Thunderbolt com certeza pode tirar o próprio Thundershock mesmo aqui o Thundershock tem 40 de força 100% de chance de acertar também tem chance de paralisar e o Thunderbolt também só que ele tem 95 de força 100% de chance de acertar e também pode paralisar então ele é tipo um Thundershock só que mais forte então um dois e puff Pikachu perdeu Thundershock e aprendeu Thunderbolt muito muito agora Pikachu já está bem mais forte nível 26 deixa eu ver que nível o Charmeleon está é nível 24 é deixa para para o Pikachu aqui todas as XP aqui do navio e o Charmeleon pode batalhar depois contra os outros treinadores aqui vai ter mais dois vamos batalhar contra ele mostrar para vocês o novo golpe do Pikachu e a próxima batalha ali contra aquele pescador eu corto vai ter só um Pokémon vamos dar um Machop não vai ser Pokémon de água mas eu acho que mesmo assim eu vou derrotar com o Thunderbolt só mesmo não sendo fraco Thunderbolt sobreviveu dá um Kick Attack para acabar com esse Machop e GG derrotados os dois Pikachu já está quase nível 27 daqui a pouco ele já sobe no nível 30 vamos soltar ele para o andar normal e vamos para o próximo andar mas antes vamos recuperar ali é de graça você pode quantas vezes quiser então vamos recuperar quero descansar sim quero descansar muito obrigado fico feliz que todos estão descansados ela disse que bom que ela fica feliz vamos subir aqui ali para baixo era a cozinha que a gente já passou agora vamos aqui para cima aqui também vai ter alguns treinadores esse aqui não vai querer batalhar mas ele vai falar que o navio vai sair em breve a festa acabou o navio sairá em breve é o Bill falou que tem uma festa de fantasia aqui não estou vendo festa nenhuma a festa já acabou então é bom a gente aproveitar aqui porque depois o SSN vai embora vamos lá para batalhar com os treinadores então Pikachu nível 27 vamos batalhar aqui com o pessoal e você não vai querer batalhar ufa estregar o chão é ruim mas esse aqui vai né esse vai agora sim esse carinha não vai dar item nenhum isso vai falar que está passando mal você vai ver que outras pessoas também vão estar passando mal nesse navio todo mundo passa mal aqui vai ter outras cabines que também vai ter mais itens e vai ter também algumas pessoas que não vão querer batalhar ah aqui ele fala que ele viu um pokémon que estava dormindo um pokémon parecido com isso que é o Snorlax para quem conhece só que se a gente for aqui na Pokédex e descer até lá embaixo vai ter registrado o Snorlax isso é uma coisa muito legal é como se fosse no anime mesmo alguma pessoa fala e o Ash registra no Pokédex sabe tipo ele pesquisa no Pokédex e aparece ó no caso a gente registrou então o Snorlax aqui sem ter visto ele em batalha um treinador mencionou para a gente e a gente registrou no Pokédex vou entrar aqui nas próximas cabines aqui vai ser duas batalhas pronto com bola vamos lá então aqui a gente consegue uma Stardust é um item de vender que nem Star Piece e Nugget o Pikachu subiu para o nível 28 e o Charmeleon para o nível 25 não vai querer batalhar ele também não falando sobre o Cut para a gente cortar as árvores que eu falei no início do vídeo que a gente ainda não tem vamos mais duas batalhas para conseguir uma Pokébola aqui a gente vai encontrar um X-Attack é um item que a gente usa durante a batalha e aumenta o ataque do Pokémon eu não costumo usar mas você pode testar caso queira ver como é que funciona o item aqui nenhum dos dois vai querer batalhar mencionando o Safari e você é fã do Safari vamos então para a última cabine provavelmente vai ter mais batalhas é mais duas batalhas vamos lá me enganaram o capitão disse que está doente ele está pálido o que aconteceu o capitão ouvi que muitas pessoas enjoam é exatamente bom então antes de passar para cá para a direita vamos soltar lá no no outro andar para recuperar os piquons porque ali mais na frente a gente vai estar encontrando o Gary e ele vai querer batalhar como sempre o Gary olha para a gente e fala quero batalhar vamos recuperar aqui então é então um monte de pessoa passa mal no navio não sei se o navio é ruim esse SSN o Bill já falou assim aquele navio lá é muito ruim vou dar o ticket para esse otário passar lá ou esse pessoal aí que não aguenta o navio deixa eu ver quem vou botar aqui na frente botar o Pikachu na frente porque ele está brabo nível 28 ou deixa o Charmele ganhar XP vou deixar o Charmele ganhar um pouco de XP e também vou salvar o game nessa parte aqui antes da batalha contra o rival para a gente não perder feio e voltar lá no centro então vamos lá e aí Gary bonjour que surpresa ver você aqui que você foi realmente convidado então como está sua Pokédex já capturei 40 tipos amigo tipos diferentes tem em todo canto andar por áreas gramadas e ficar tudo eu já faço depois eu vejo quantos eu capturei provavelmente não tenho 40 capturados porque o Gary é o brabo começou com um Pijoto deveria ter começado com o Pikachu brabo ali nível 28 já volta Charmele vai lá Pikachu então usou Gust ai nem doeu e Thunderbolt na cabeça desse Pijoto toma uh 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 o Thundershock que nem dava dano direito nele lá na Nugget Bridge agora ele sentiu a força do Pikachu 229 de XP pro Pikachu e pro Charmeleon agora vai mandar um Hatgate vamos mandar aqui o Charmeleon pra ele ganhar um pouco de XP né se divertir um pouquinho o Pikachu já tá quase nível 30 manda manda o Hatgate nível 16 muito baixo esses níveis tomo o Amber usou Tail Whip pra diminuir a minha defesa física vai ser perigoso mas ele vai ser derrotado agora e saiu todo o perigo 397 de XP subiu pro nível 26 agora vai mandar um War Turtle evolução do Squirtle inicial dele vamos mandar o Pikachu então o War Turtle não vai aguentar um Thunderbolt do Pikachu eu espero né mas eu acho que não o Thunderbolt é muito forte vamos ver se o War Turtle é brabo então pra resistir o Thunderbolt vamos ver Thunderbolt tome pá nossa não deu nem chance cara não deu nem chance 612 de XP e agora vai mandar um Cadabra e vamos lá Charmeleon agora o Cadabra vai poder bater né porque a última vez quando ele mandou um Abra ele só tinha Teleporte enviou o Cadabra e vamos de Amber nele usou Kinesis é tá na hora do Charmeleon aprender um novo golpe de fogo também né diminuiu a minha precisão agora vai ser mais difícil de acertar ele mas mesmo assim Charmeleon representou e acertou um belo Amber que quase derrotou o Cadabra Amber de novo Zodisable errou toma morreu derrotado e 558 de XP derrotado rival Gary pelo menos você upa seus cães que bom né ganhei 720 dinheiros que pouquíssimo soube que havia um Cut a bordo mas ele está com um velho enjoado Cut é realmente útil será útil você deveria ir vê-lo também até mais falou Gary e vamos subir aqui as escadas e ver como é que está o Capitão o Capitão está com enjoo o pessoal diz se está passando mal como é que está Capitão Capitão estou horrível doente Dark massageou Capitão você vai ficar bem massageia massageia obrigado me sinto melhor agora você quer ver minha técnica de Cut eu poderia lhe mostrar meu prezado Cut se não estivesse tão mal eu sei você pode ficar com essa HM ensine o Cut a seu Pokémon e você poderá ver o Cut sempre Dark obteve o HM1 de Capitão Dark colocou o HM1 no TM Case usando o Cut você pode cortar pequenas árvores por que não tenta nas árvores de Vermilho e então temos aqui o primeiro HM do Pokémon FireRed e agora a gente pode cortar aquelas árvores estranhas lá aqui tem um livro vamos ler aqui tem escrito nele como vencer o enjoo o Capitão está lendo isso olha só oi bela poltrona aqui do Capitão cadeira gamer sentei na cadeira dele não quero nem saber de nada aqui tem um mapa de canto legalzinho e vamos embora desse navio aqui agora que a gente já pegou o HM Cut que é o que a gente veio pegar aqui já podemos ir embora e nem foi na festa né fantasia que o Bill falou pra gente não teve festa nenhuma e lá vai o SSN tchau SSN até mais saindo um monte de fumaça polui um monte com gás carbônico aí na atmosfera vai dar aquecimento global aqui no pokémon também então pegamos o HM Cut e agora a gente pode ensinar para um pokémon vou recuperar aqui meus pokéons no centro do pokémon e vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo então a gente vai explorar mais a cidade de Vermelho e dar para o segmento segmento do nosso detonado aqui de pokémon FireRed pra você que assistiu até aqui muito obrigado já lança aquele DarkPulse no like se inscreve se não for inscrito e ativa o sino para receber as próximas notificações era isso valeu e falou